Oi galera, sejam bem-vindos de volta aqui no Tapa Olho Azul para mais um vídeo aqui comigo, Fabiano Metal. Tapa Olho Azul tá meio que de recesso dos vídeos, então vou continuar cobrindo por ele. Hoje eu vou jogar aqui um pouquinho do meu jogo favorito do Roblox, que é Construir um barco por tesouro. Espero que vocês gostem, vamos para o vídeo. Bom gente, vamos lá. Eu tô aqui, né, no Construir um barco, para ganhar títulos. Ao fundo aqui vocês estão ouvindo a música, fazendo mental ou experimento. Uma música de 10 minutos, acho que é um tempo legal para fazer o vídeo, né. É só que vocês curtam também a música, né. Essa música eu tô te fazendo música, por isso que é de graça. Vocês podem achar de graça as minhas músicas, tanto no YouTube, é só colocar Fabiano Metal, quanto no SoundCloud, que você encontra tudo isso, tudo de graça. Eu já fiz, na verdade, que esse é o meu quarto, quarto, quarto disco, meu quarto, 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 quarto. Essa natureza mais gratuita da internet. Eu faço mais riscos e tenho coisas que eu gosto, né. Para ver aqui o que eu faço fazer aqui. Um barquinho, um barquinho. Na verdade, eu faço só colocar uma coisa que eu fui. Quando eu tenho muitos recursos, tem pessoas que têm mais recursos que essa coisa, né. Eu sou muito hábil na colocação dos carros. Pois bem, então são quatro discos que eu já fiz, quatro altos. O primeiro, eu chamei de algo? Como que é isso? Vou ter uma coisa que eu tenho que trocar, né. Eu sou muito do que eu tenho para ir à alimentar, né. Eu não vou ter que ir ao que eu tenho aqui. A gente vai ter que ir ao que eu tenho que trocar, porque eu não tenho que ir pra você, né. Eu tenho que ir ao que eu tenho. Mas aqui porque eu tenho que ir ao que eu tenho, não sei, mas para tocar, ia compondo as coisas nos pedaços, a gravação também está bem complicada, e eu não tinha acabado, então eu vou gravar os tempos, eu vou pegar que eu tenho mais assim, que eu tenho tamburete para subir, eu tento ter um bloco, que eu tenho aqui nesse bloco, pois bem, aí eu tenho um bom nome, não sei que lá, Burson Loudon, a ideia é que eu tinha a possibilidade de gravar um disco no momento político no país, mas, bom, menos para ficar do que tá agora, e aí eu fiz músicas que demonstrava um pouco, tá bom, mas eu já estava aqui errado, como na verdade, a mágica de política do momento, eu pedia músicas que falassem mais próximas, que eram toda uma verdadeira, ali, ó, aqui, mas eu para cênero, tem momentos de normal, como no terra, enquanto eu gosto de Kaurio também é tudo que eu não tenho, eu sou palata Fabiano Metal, que eu gosto aqui, falata Fabiano Metal dele, que ele tem muito, acho que é o solo no Fabiano Metal, que na verdade eu não tenho banda, né, eu tenho que fazer tudo sozinho, É por uma vontade na música, porque eu tenho tempo de formar uma banda e ensaiar, gostaria muito, mas eu uso pessoas mais jovens, que não tem obrigações profissionais, podem fazer isso, então o que é que eu faço? Eu crio as músicas, treino um pouquinho a música que eu criei, aí gravo, depois de gravar, coloco, respondi o conteúdo do YouTube do SoundCloud, e aí depois, normalmente eu esqueço como é que toca a música, eu acabo esquecendo, eu acabo esquecendo como é que toca a música, é meio complicado, porque quem é músico profissional, pode tocar a música todos os dias, todas as noites, e aí nesse esquema aí, a música se torna natural, não toca palco não, eu não tenho nem que fazer isso, o tempo vai passando, eu não pratico, eu acabo esquecendo, essa música experimentando, eu nunca vou conseguir tocar de novo, porque eu criei ela na hora que estava gravando, e nunca saí, foi criada no momento da gravação, e aí nunca vai sair, talvez o músico profissional, pode ser dedicado, calenteiro, tenha muitos por aí, possa ouvir a música e retocar de ouvir, tá muito legal, ó, mas não vai ter tempo de lançar o bar, por parte quente quant功 eu tenho é, e aí depois né desse primeiro vídeo a bad bad dirt and loud mal sujo e barulhento e eu coloquei o subtítulo eu toco mal mas pelo menos eu toco no conteúdo isso é bom eu dependo do gosto de cada um eu não toco pra ganhar dinheiro pra nada disso eu toco pra mim seria bom se as pessoas ouvissem comigo pois bem, aí depois que eu fiz um álbum falta muito instrumental apenas tocando escalas e aí essas escalas depois eu vou colocar o personagem na agenda depois eu não consigo entrar com o celular aí nesse disco são escalas, tem distorção, distorção isso é até interessante porque como são escalas basicamente que eu faço eu até consigo repetir porque eu só faço as escalas e mudar o ritmo essas são as escalas ali em casa vocês estão vendo que meu barco tem uma beleza né tá só um amontoado de bloco só pra tentar resistir o máximo possível vai falar com o que você vai falar com a cadeia de outro eu vou poder sentar aqui eu vou poder sentar aqui eu não sei... ahhh tem dois dois não sei se eu tenho que colocar do outro Eu acho que eu vou dançar. Mas eu sento. Ah, sentou. Pronto, dançar. Sim, tenho certeza. Vamos lá, vamos lá para ver se o meu... Minha balsa... Minha jangada... Vai resistir um pouquinho pelo menos. E... Contra o motor... E o motor não adianta de nada. Vai, cadê a... Ah, está aparecendo. Tem umas pedras ali... Não sei, não sei. Não sei. Acho que está terminando. Tem 10 minutos. Sim, depois do Scalas. Ainda fiz mais um. Um álbum que não foi chamado. Só alegria. E ironia. Porque as músicas eram todas baixas todas. Mas aí eu já estava tocando melhor. Mais confiança. Aí eu tive que fazer. Um álbum mais interessante. Um álbum mais interessante. Mas ainda... Ainda estava muito com... Um som muito chamado vocal plural. Um vocal causado aí... Jeff Metal... Frank Meta... Minha voz não é para isso. Garçom muito tanto gostosa. A paisagem aqui dentro. Vai ganhar. Ainda vai terminar. Fim e a rainha. Que pena que a música acabou. Eu achei que ia dar o tempo. Da música ou vídeo, eu demorei muito construindo o barco, entre aspas, porque isso aqui não é um barco, é só um monte de bloco amontoado Olha, doces, mas eu vou tentar chegar no final para terminar o vídeo Tem um trem no meio, faz tempo que eu não jogo isso, eu não lembro das... o que? Entrar em seu time? Ah, alguém pedindo entrar no time em espanhol, não Eita, o barco coisou todo, ué, cadê eu? Ué, cadê? Ih, peraí, cadê? Oxim, eu caí fora do barco, ô gente, ih, ô meu Deus Cadê? Cadê? Oxim, ih, meu Deus do céu, cadê? Ah, bom, pelo menos eu ganhei uns tesourinhos aqui, deixa eu pegar esse ouro Para poder concluir o vídeo, eu caí fora do barco, eu não sei como Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, ah, voltei a minha forma aqui tradicional Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo Não, eu não quero que entre no meu time E curtir também aí as minhas redes sociais, nossas redes sociais, né, nossos livros Quem quiser as minhas músicas também, você pode procurar lá, Fabiano Metal, no Youtube e no Soundcloud, que você acha E até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?